Hoje vamos apresentar para você um DVD da Parner, o modelo 3280. Esse é um lançamento para a linha 2011, que a Parner está disponibilizando agora no mercado. Vamos fazer uma apresentação em toda a interface gráfica dele, e uma exclusividade, um lançamento legal da Parner, que esse modelo já vem com Bluetooth incluso. Vem com conexão de USB, card, USB e auxiliar. Tudo frontal. Vamos mostrar um pouquinho do aparelho, como configurar o Bluetooth. Essa é a entrada USB frontal, muito legal. Aqui nós temos auxiliar e o cartão SD card, também frontal. Todo o menu dele está nessas teclas laterais ou direto na tela. Aqui a parte de equalização gráfica. Esse aparelho possui toda a equalização gráfica já programada, e você também pode estar fazendo a sua programação. É legal para quem quer ter um som de qualidade, e exige um pouco mais de médio, agudo, e não corte de frequência exata. Mostrando aqui, entrada V, você pode estar conectando nele um receptor de TV digital, ou uma câmera de ré. E essas são as partes gráficas que você pode pôr de fundo na tela. Muito legal mesmo, essa parte de configuração gráfica da tela. Esse é um aparelho que leja todos os formatos de mídia, DVD, DVD-R, DVIX, que é muito procurado. Aqui você pode estar controlando a iluminação do teclado lateral, escolhendo uma cor que melhor combine com o painel do seu veículo. E o fundo de tela também, você pode estar mudando as cores. Aquela que melhor vai manter o padrão. Lembrando que o Shopping do Som possui duas lojas, uma em Campinas, no bairro Nova Campinas, a outra em São Paulo, no Brooklyn, próximo do Shopping Morubi. Shopping do Som é 100% de qualificações positivas no mercado livre, tendo lojas para retirada ou instalação do produto. Vale a pena dizer que esse valor anunciado não está incluso o valor para instalação. Mas você pode estar consultando o valor que é bem acessível. Esse é um produto nacional com garantia no Brasil de dois anos, direto da página. A parte que você vê aqui é a parte do Bluetooth. Esse a gente vai auxiliar, vou lhe mostrar agora como faz a configuração, que é muito simples. Aqui tem o celular, entrando na área de Bluetooth pelo seu celular, você vai mandar procurar. Fazendo a procura dos aparelhos de Bluetooth que já estão ligados, você vai encontrar o modelo. Ele vai disponibilizar para você, aqui os aparelhos que estão encontrando, o modelo 3280AVH. A senha é uma senha padrão, são quatro vezes o número zero. Ao fazer isso, ele te faz as seguintes perguntas. Se você quer fazer as ligações pelo aparelho celular ou pelo DVD. Então você configura assim como melhor vai ficar para você no dia a dia. O legal é que você vai poder ter toda a agenda. Agora aqui vamos conectar ele. Ele já apareceu na tela do DVD, o modelo do meu aparelho, e ele já está compatível. Então aqui eu tenho fazer a minha ligação, receber as ligações, a agenda total do meu aparelho está no menu inicial. Então eu não preciso mais utilizar o celular ou entrar em um veículo. Então assim eu posso evitar multa, ter mais segurança em fazer e receber as ligações. O aparelho é muito legal mesmo. Isso é uma exclusividade da Pioneer para a linha 2011, que já está disponível nas nossas lojas para instalação. Só que vamos simular alguma ligação, para vocês terem uma ideia, né, como colocar ele na rádio. Você pode estar ouvindo a rádio, normalmente. E vou ligar agora para vocês verem como que funciona. Ao chamar, né, o celular tocar, ele já interrompe a programação e me pergunta se eu quero atender ou não. Como agora, rádio e está para receber. Então eu posso fazer a ligação, atender ou não atender. Com identificador de chamada, tudo certinho. Nesse caso eu não vou atender, mas é só um exemplo mesmo. Esse é um produto, inclusive nós temos molduras para os carros Corolla, Civic, também disponível na nossa loja. Essa aqui é a nossa loja de Campinas, né, onde você pode estar fazendo a retirada ou a instalação. A gente vai ficando por aqui e agradece mais uma vez. Seu idiota.